Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Match, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, mais um vídeozão de push, sei que vocês gostam bastante, e dessa vez eu vou estar jogando com um deck que eu mais tô curtindo jogar essa temporada, que é o deck de Double Barril, velho. Esse deckzão Bait é muito forte, já trouxe ele aqui quando eu cheguei na liga, cadê? Cadê aqui ó? Liga Mestre 2, tá ligado? Então eu trouxe quando eu cheguei ele aqui, só que mano, ele é um deck que tá muito seguro e muito forte, tá ligado? Tô curtindo muito jogar com ele, muitas pessoas vieram falar que conseguiram subir muito troféu com esse deck, comenta aí se você conseguiu também. Mas enfim mano, eu vou puxar aqui as partidas, sem compromisso, sem querer subir liga, só jogando, brincando um pouco aqui, vamos estar jogando aqui contra a Nikita do Dark CW Active, boa sorte. E mano, se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só ativar o sininho aí pra não perder mais, nem o vídeo mano, conteúdo de qualidade aqui, velho. Mas, ah, deu ruim isso aqui, velho, bosta. Beleza, ok, deu ruim não. Tá suave, não é que ele tem fornalha, mano, fornalha eu vou proteger a princesa, porque ele provavelmente sabia, garota. Ah, meu, que isso? Ah, tá de brincadeira. Ah, mano, eu ia jogar o tronco, cara. Ah, tá de meme comigo, é uma pegadinha isso aqui, velho. Ah, mano, que saco, velho. Tô bolado, velho. Essa jogada eu ia ganhar a partida, praticamente, nessa jogada, velho. Tipo, não que eu ia ganhar a partida, porém minha vantagem ia ser surreal, velho. Ia ser absurdo. Vou jogar o Goblin com o Dardo, beleza. Vamos causar muito boa, cara. O cara é o mestre espírito de fogo, velho. O cara só joga com o espírito de fogo, tá de sacanagem comigo? Ai, caramba. Tá suave. Eu vou ter que deixar bater, mano, senão eu vou ficar na desvantagem. Agora que eu acertei minha vantagem, acho que tá de boa aqui, mano. Vamos ver o que ele vai fazer. Como ele gastou fornalha? Ai, eu preciso do exército pro príncipe, droga. Ai, que merda. Ai, caramba. O que a gente vai fazer aqui agora, velho? Tá suave, mano. Aqui eu jogo o Cavaleiro. Beleza. Beleza, ótimo. Consegui não tomar dano pro Relâmpago dele. O problema é que ele tá pegando toda hora o valor no meu Relâmpago, tá ligado? Na minha princesa. Tá pegando valor com esse Relâmpago toda hora na minha princesa. Então, isso querendo ou não, tá ajudando ele. Rapaziada, aqui eu já vou eliminar essa Cabana de Fornalha, sei lá do que. Cabana de Goblin. Eliminar essa Fornalha, porque essa Fornalha vai me atrapalhar muito. Mas como vocês estão vendo, ó, tá dando muito, mas muito bom. Eu vou jogar a Princesa Avançada, já que ele vai querer dar Relâmpago. Então, eu causo dano, forço ele gastar a Elixir. O problema é que ele jogou o Príncipe ali. Então, isso vai ser um pouco chato. Boa. O que é isso? O cara tem Mega, véi. Tá de boa. Eu jogo isso aqui aqui. Perfeito. Aqui eu jogo Torre Inferno. Aqui eu jogo Cavaleiro. Boa. Ok. Ele jogou um pouco cedo essa... Esse Relâmpago, mas eu acho que deu bom pra ele. Mas eu vou conseguir defender. Vou conseguir aproveitar um contra-ataque. E aqui tá acontecendo, rapaziada. O Dano lá entrou. Ele jogou a Fornalha atrasado. E GG, mano, se a partida já foi pra casa, não tem como. Eu vou estacionar o ônibus aqui atrás com a Torre Inferno. E belezura, mano. Partidona pra casa. Esse deck é simplesmente incrível, mano. Eu tô curtindo muito ele, de verdade. Ele é um deck que é muito, mas muito insuportável. E óbvio, balzinho pra abrir, pra ajudar no passe. E também pra gente não perder tempo. Mas bora lá. Tá jogando aqui contra o Tonta. Tontá? Sei lá. É do Olympique. Ele é francês, então... Salvezão pra França. Meus parceiros. Ah, vai. Golem, velho. Ai, que saco. E eu podia até atacar. Droga, velho. Eu tô bravo porque minha mão começou ruim, velho. Eu não... Eu odeio esses caras que tacam golem de início, cara. Isso é uma aberração, velho. Isso é ridículo, velho. O cara que taca golem de início é porque é um doente mental, velho. Ô, que saco, mano. Beleza. Aqui eu vou jogar cavaleiro. Ô, eu tô bolado, mano. Eu não quero jogar contra golem, não, velho. O golem é um cão, velho. Ai, que bosta, velho. Que bosta, velho. Aqui eu jogo o tronco, senão eu vou perder minha torre. Boa. Prefiro tomar dano pro Baby Dragon com fúria também não, né, velho. Mas tá suave. Cara, eu vou ter que ficar forçando. Eu gaguejei aqui. Vou ter que ficar forçando ele gastar elixir, velho. Porque senão a gente não vai ganhar. O problema é que ele tem muita carta pra parar a gente, tá ligado? O deck dele não é o deck tradicionalzão. Aquele deck que você taca. Na real é porque ele tem alinhador e tal. Mas é um deck um pouco diferente, tá ligado? Então a gente tem que tomar um cuidado aqui com esse deck. Ah, que porcaria, velho. No mesmo lugar, velho. Ok. Eu gosto de jogar aqui, rapaziada, de lado. Porque ele não ativa a torre, tá ligado? Esse é um dos motivos... Ah, eu joguei a Princesa errado também, velho. Mas enfim, esse é um dos motivos porque eu não taco o barril no meio, tá ligado? Só se eu sei que ele tem tornado. Que ele não tem tornado no caso, né? Mas enfim, mano. Eu vou ter que forçar ele e gastar elixir. Importante aqui fazer isso. Boa. Nossa, esse tronco foi muito, mas muito bom. Agora eu jogo isso aqui aqui. A Princesa vai ficar causando muito dano. O barril de Goblin vai causar dano lá. Cara, eu preciso levar logo, senão a gente vai perder. Agora chegou no dobro de elixir. A gente vai... Nossa, não quero nem ver o que vai acontecer aqui, velho. Quero nem ver o que vai acontecer aqui, velho. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Boa. Aqui eu jogo o Goblin com um dardo. Boa. Preciso da Princesa, cara. Aqui eu jogo o barril de esqueletos. Boa. Ainda bem que a Bruxa Sombria foi embora, velho. Perfeito. Aqui eu jogo aquele tronco. Aqui eu jogo o Cavaleiro. Nossa, consegui proteger. E agora eu vou causar dano. Nossa, não tem pra ninguém. O dano vai chegar lá, rapaziada. A gente vai levar a torre. E agora é só segurar, mano. Agora eu vou jogar avançado. Eu não quero nem saber, mano. Taque o que você quiser aqui e vai estourar lá. Ah, o problema é que a gente não consegue levar a torre ainda. Ai, meu Deus. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo Princesa. Ai, meu amor. Ai, meu Deus do céu, velho. Conseguimos levar. Caraca. Que eu jogo isso aqui aqui rápido. Nossa. Toma. Vai jogar com o Golem na... Ufa. Boa, cara. Boa, 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 mano. Cara, por mais que o Logbait seja bom contra a Golem em questão de Torre Inferno. Se você deixa pra... Tipo... É... Ó, pegamos o Coringa aqui. Boa. Se você deixa a partida por 2x de Elixir. A chance de você perder é muito grande, rapaziada. Então, você tem que saber jogar, velho. Porque um vacilo seu, você perde, mano. E se a partida tivesse 5 segundos a mais, eu ia perder, tá ligado? Ainda bem que eu ganhei no tempo, velho. Aqui eu já vou jogar o Alto Goblin com o Dardo. Fazer ele gastar Elixir, velho. É deck bait, então vamos baitar. Beleza. Eu jogo Cavaleiro. Ele tá com 2.6... Não, tá 2.6. 2.6 não tem Cavaleiro, cara. Bola de Fogo. Eu vou jogar Goblin com... É, Barril de Goblin aqui. Vamos ver. Ai, eu joguei errado, mano. Eu joguei errado. Eu falei... Tipo assim, mano. Você tem que jogar um pouco mais afastado. Tá ligado? Tipo, não tão colado assim da toa. Você tem que jogar um quadradinho mais pro lado. Porque senão não dá bom. É importante essas questões na hora da ativação, velho. Então, belezura, mano. O Golem de... Acho que ele tá com um deck de cemitério, velho. Não sei. De verdade, eu não sei. Quem? Tesla? Tesla? Não sei o que pode ser. Eu vou jogar Barril de Goblin, já que ele não pode ativar a torre. Já tá ativo, então... Tá suave. Mas também não ficou nada vivo ali pra contar a história, velho. O que é isso? O cara tá de X-Bestona. Nossa, X-Besta, velho. De boa, mano. Sua árvore. O problema é que eu acho que não pegou a X-Besta. É inferno, velho. Ou pegou. Sei lá. Eu jogo aquele tronco. Eu preciso dar dano. Elimina a X-Besta, velho. Dá um daninho aí. Ai, que bosta que eu jogo Princesa rápido. Ai, 2.400 vai ficar essa merda. Aí, abaixou. Tá, mano. Eu não tenho foguete, velho. A gente vai ter problemas aqui, mano. Preciso forçar ele a gastar o Barril lá. E usar o Barril aqui. Usar o Exército aqui pra defender a X-Besta. Ou o Barril de Esqueleto pra defender a X-Besta. Porque se essa X-Besta dá dano aqui, velho, a gente tá ferrado, velho. Vai ser difícil a gente ganhar. Tem que jogar bem aqui, tá ligado? Aqui eu jogo Cavaleiro. Boa. Aqui eu jogo aqui. Avançadão, velho. Boa. Aqui eu jogo aquele tronco. Brabo! Nossa, isso não foi Predict, não, velho. Foi cagação total, velho. Boa. Agora é pressão, velho. Agora esse maluco não vai clicar, velho. Se esse maluco quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Mas X-Besta aqui não, meu rapaz. Tá brincando comigo, velho? Olha lá o dano. Olha lá o dano, moleque. Já vou jogar Princesona aqui. Eu não quero nem saber. Ai, a gente não levou ainda não. Meu Deus do céu. Beleza. Eu jogo isso aqui aqui. Só que agora também é só dar tronco lá. E GG. Vou jogar isso aqui aqui. Vai. Eu preciso levar logo, velho. Se ele vir com um X-Besta aqui, a gente vai perder. Tronco, 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 tronco. Boa! Joga atrasado não, rapaz. Toma, toma. Joga só a X-Besta na ponte e fica atacando foguete na torre. Vai, 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 seu palhaço. Ganhamos, velho. Boa, velho. Boa, 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 boa. Mano, é o deck que eu tô mais curtindo jogar, velho. De verdade. O deck é muito bom. Tipo, muito bom mesmo. E minhas cartas não tão maximizadas. Tipo, o Goblin com o Dardo faz uma diferença. Já o Exército do Esqueleto, não. O Exército do Esqueleto, qualquer nível que você jogar, dá pra ir, tá ligado? O problema mesmo é o Goblin com o Dardo. Mas se pá, dá até pra miupar ele, velho. Eu tô com 503. Dá pra mim pedir uma carta lá, atacar um Coringa e já era, mano. Mas vou ver como que vai ser aqui, mano. Eu tô curtindo muito esse deck e comenta aí o que você acha. Bom, rapaziada. Se curtiu o vídeo, likezão pra fortalecer. Se inscreva no canal, ative o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho